A aula inaugural da Rede Municipal de Ensino começou com uma palestra do professor e doutor em Educação, Mário Sérgio Cortella. Mário também é filósofo, professor da PUC de São Paulo, da Fundação Dom Cabral e da Fundação Getúlio Vargas. Já foi também secretário de Educação de São Paulo, de 1991 a 1992. Cerca de 1.200 funcionários da Secretaria de Educação acompanharam a palestra do professor, que foi realizada de manhã e à tarde no Teatro Capitólio. Numa palestra como essa, numa aula inaugural como hoje, a intenção é rever algumas das coisas que fazemos para que a gente faça melhor, procurar coisas que não fazemos porque elas precisam ser feitas e ao mesmo tempo sugerir que a gente abandone algumas coisas que a gente vem fazendo e que não devem mais ser feitas. Há muito tempo a gente vem tentando uma agenda com o professor Cortella para que tenha esse contato com os nossos profissionais da educação. E calhou justamente nessa data para a gente reiniciar o semestre. Então a gente entende que é um momento muito importante, é um momento de motivação para os nossos professores, ouvir a palavra de uma pessoa doutora em educação, tão entendida em educação, um momento de incentivo, de motivação, um momento gostoso de reunião de todos os profissionais aqui, para a gente que comece bem esse semestre, que a gente tenha o pique todo para levar até o final desse ano.